Caros amigos, sejam bem-vindos ao canal Percivante. Falaremos hoje da possível entrada na guerra da Ucrânia do A-29 Super Tucano e como seria a sua sobrevivência naquele teatro de operações. No final da década de 70, grandes mísseis de longo alcance foram desenvolvidos para abater aeronaves de superioridade aérea voando em grandes altitudes. Sistemas de mísseis de curto alcance foram desenvolvidos para abater aeronaves em baixas altitudes. Radares com tecnologias avançadas de detecção em vários modos como calor, velocidade, som e com poderosos mísseis foram desenvolvidos. Atualmente na Ucrânia, são eficazes em abater aeronaves de superioridade aérea. Contudo, esses sistemas de mísseis não garantiriam a vitória contra aeronaves de baixa assinatura radar. É o caso do nosso A-29 Super Tucano voando a baixa altura com velocidades consideráveis superando as defesas do inimigo e desviando-se dos elevos do terreno poderia, com sucesso, cumprir a sua missão de ataque ao solo e retornar em segurança. O turbo hélice da Embraer emite pouco calor, deflete menos infravermelho e emite poucos ruídos. Apesar desses sistemas de mísseis antiaéreos serem eficazes, mas o A-29 Super Tucano poderia sobrepujá-los. São realmente poderosos esses mísseis. Há o exemplo de um F-117 de tecnologia stealth da Força Aérea Norte-Americana que foi abatido em missão na Guerra do Kosovo. Mas que deixou falhas em não conseguir abater os lentos veículos aéreos não tripulados de fabricação turca Bayraktar TB2 na Guerra da Ucrânia.